Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar com você mais um programa Cabeça Pra Cima sempre trazendo pra você assuntos super gostosos da gente conversar, refletir sobre eles porque eles informam, eles orientam e eles de fato edificam a nossa vida eu digo de fato porque é você que tem confirmado isso quanto você tem sido abençoado com a nossa programação e eu gosto de afirmar e lembrar e também dizer pra vocês que quando vocês nos mandam essas mensagens isso também nos abençoa de maneira assim extraordinária porque a certeza de estar levando até você o amor de Jesus faz toda a diferença muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, pelo seu retorno e especialmente, esse tem que ser um agradecimento especial a você querido semeador de boas novas que tem tido a visão de, além de tudo isso, de estar conosco, de mandar informações você ora pela boas novas, você contribui financeiramente para que a gente possa aí alcançar as nossas metas, os nossos desafios de estar no ar 24 horas por dia com uma programação diferenciada a nossa oração por todos vocês é que o Senhor possa manter a boa mão sobre a vidinha de cada um de vocês que possa atender os desejos do seu coração, te trazendo graça e misericórdia todos os dias da sua vida temos muitos motivos para agradecer mas aqui no nosso Brasil, com certeza, entre os tantos motivos de agradecimento que temos nós temos que destacar e devemos reconhecer as inúmeras oportunidades que temos de poder pregar o Evangelho livremente são oportunidades que elas não têm preço, de verdade, não têm preço em muitos países é proibido ensinar a Bíblia, é proibido trabalhar sobre aquilo que a Bíblia diz mas aqui no Brasil, nós temos essa liberdade e precisamos saber aproveitá-las nós podemos, inclusive, aqui em nosso país, afirmar, como Paulo que disse lá aos Coríntios aqui encontrei grandes oportunidades de fazer um trabalho significativo e vitorioso embora tenham muitas pessoas contra mim vamos aproveitar essas nossas oportunidades hoje é dia da criança e o Cabeça Pra Cima quer comemorar com você falando sobre evangelização infantil começamos com o nosso informativo e já já eu apresento para vocês os nossos convidados de hoje quando começar e como evangelizar uma criança o ensino bíblico deve levar em conta a idade dessa criança será que devemos falar para uma criança que ela é culpada quando faz alguma coisa errada? alguns afirmam que o ser humano deve saber desde pequeno que é um pecador outros acham que somente devemos evangelizar crianças quando elas têm mais idade a criança necessita aprender sobre Deus desde bem cedo mas o ensino bíblico deve levar em conta a idade dessa criança no começo da vida não é necessário falar de culpa e de pecado quando a criança faz algum erro o melhor é preparar o coração da criança para amar a Deus cantando louvores e orando junto com ela pois é, né, Thaí, melhor coisa é preparar o coração, tocar o coração na verdade eu acho que é assim que o próprio Jesus trabalha com a gente criança ou adulto, né, tocando o nosso coração sem deixar de lado a nossa razão porque amar a Deus e segui-lo é racional, é uma decisão e as nossas crianças precisam aprender a fazer isso nós vamos conversar hoje aqui sobre evangelização infantil você vai conhecer trabalhos assim espetaculares que estão sendo feitos no sentido de ensinar o amor de Deus e levar o Senhor Jesus a todas as nossas crianças por isso temos aqui conosco a querida Cristina Mel ela que é cantora gospel com 25 anos de ministério tem 36 CDs gravados, 6 DVDs sendo que 4 desses DVDs são voltados para o mundo infantil já foi indicada 3 vezes ao Grammy Latino e ainda é a recordista do prêmio Troféu Talento ai, cansei! não cansei não! muito bom, obrigada! que bom estar aqui com você Celeste cabeça pra cima, na Boas Novas meu Deus, falando de um assunto tão importante que são os nossos filhos, né? ensino pequenino no caminho que deve andar e ainda quando crescer estiver bem velhinho não se desviará dele então é uma responsabilidade dos pais nossa não é? e a gente vai falar sobre muita coisa boa fica com a gente que esse programa está demais nossa abelhinha Cristina Mel aqui com a gente mas também temos conosco Jorge Lucas da Costa Tavares Jorge, ele é diretor, é também ator e membro do grupo teatral Amigos pela Arte que bom ter você aqui com a gente obrigado Celeste é uma grande honra estar aqui falando desse tema que hoje em dia é tão importante, né? a evangelização infantil verdade e nada melhor do que trabalhar com esse público tão sincero é uma retribuição muito gostosa, né? trabalhar com as crianças sentir aquele abraço apertado as crianças cantando junto e é uma grande honra hoje estar aqui isso aí, também também é muito bom ter você apresentar aquilo que vocês vêm fazendo no sentido de levar o amor de Jesus as nossas criancinhas, né? Jesus se preocupava tanto com elas nós não pudemos deixar de nos preocupar também, né? mas antes da gente começar a conversar quero apresentar para vocês também o Rogério Araújo o Rofa ele que é jornalista, palestrante, escritor também aí com literatura voltada para o mundo infantil muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente agradeço, é uma honra estar aqui no programa, cabeça para cima e discutindo esse tema tão importante porque eu que já escrevi dois livros para o público adulto depois escrevi, estou com dois livros agora de infantil e percebi uma diferença muito grande e parece que um sabor todo especial de escrever para a criança e ver a reação delas com o que a gente escreve que gostamos, as crianças empolgadas com os desenhos isso é muito bom Criança é sempre uma delícia, né? O Jorge estava falando aqui elas são muito sinceras também não tem como enrolar se elas gostam, elas reagem bem se não, elas também deixam muito claro isso, né? e é uma bênção a gente poder é uma bênção e um desafio enorme qualquer trabalho dirigido para esse público, né? vocês que já estão aí envolvidos com o trabalho de evangelização infantil existe, assim, muita diferença no sentido de evangelizar crianças e evangelizar adultos como é que é essa história? eu acho que, assim, pela minha experiência a gente tem um ministério com as crianças e com os adultos também o adulto, às vezes, tem muita barreira preconceito já traz consigo uma bagagem de traumas, de ressentimentos às vezes vem com o coração mais ferido decepcionado com a vida já a criança tem um coração leve um coração aberto para a palavra de Deus ela ama servir quando a gente chama as crianças para virem à frente louvar ao Senhor elas saem da galeria vem correndo parece abelhinha vem, vem, vem e vem para o povo te louva e dança sem estar constrangida ai, estão olhando para mim ai, o que vão dizer de mim criança não está nem aí para isso por isso que a Bíblia diz, né que quem não for como os pequeninos não tiver um coração como o das crianças não pode entrar não pode ver o reino de Deus então a gente tem que ter um coração como o deles então é diferente você percebe na hora eles te dão o feedback imediatamente e as crianças têm sido muito bombardeadas nesses dias difíceis com temas como um abuso infantil no caso pedofilia bullying e tudo mais depois eu vou falar porque o nosso DVD fala sobre esses assuntos que é resposta de oração os pais me mandavam mensagens os professores como é que a gente pode trabalhar esses assuntos tão delicados nessa tenridade onde as vezes a gente fica cheio de pudor ai, eu vou falar sobre sexo com meu filho e a internet está lançando esse lixo todo dentro da nossa casa as vezes os pais nem sabem o que está acontecendo o que está entrando o que eles estão assistindo então se a gente não falar primeiro alguém vai ensinar da forma errada então a gente está aqui para evangelizar para educar, esclarecer e que o seu filho possa ter em você mãe, pai, o melhor amigo aprender de você primeiro Cristina, até antes de também ouvir de vocês nessa questão de adultos e crianças mas eu queria reforçar o que você está dizendo porque é algo que tem me incomodado muito me incomodado muito mesmo porque a gente vê toda a mídia e de um modo geral é mídia, literatura, artes tudo ai influenciando e trazendo informações para as crianças de uma mudança de realidade de um novo formato um novo formato familiar um novo formato de sociedade de novas relações e a gente fica aqui muitas vezes fugindo de falar desses assuntos achando que a gente não deve tocar ou que isso é coisa para adultos quando na verdade está todo mundo exatamente atuando nas crianças por quê? porque elas vão gerar essa mudança elas já mudam a mentalidade então nós temos que chegar juntos não é para... é... é para esclarecer exatamente para esclarecer para trazer respostas a gente fica nesse contubado a gente fica cheia de dedos ai eu vou falar sobre isso como é que eu vou falar ai mal sabe que a criança está muito mais antenada do que você imagina é um desenho uma novela que passa é um comercial uma mensagem que está por detrás das ações das atitudes então a gente tem que estar atento a igreja parece que fica às vezes meio que engessada anestesiada meu filho é um gênio ele sabe mexer no iphone no tablet mas eu não sei é uma outra geração uma geração muito nova de tudo muito rápido de muita informação vindo então a gente tem que ter muito cuidado com isso para aprender a selecionar vigiar saber o que está rolando o que está acontecendo e falar mesmo com o jeitinho que mãe sabe como chegar e falar e responder aquilo que a criança está perguntando sem inventar é responder aquilo que a criança está perguntando por exemplo a questão de artes teatro etc quanto tempo a gente não conseguia usar isso em prol do reino de Deus que bacana que hoje você usa isso em prol do reino de Deus e assim se perguntou se era diferente trabalhar com adulto e criança e assim você sente uma diferença quando a gente faz as apresentações no teatro infantil é uma peça totalmente interativa porque as crianças elas interagem então parece que não tem uma divisão do palco e plateia parece que é tudo uma coisa só se eles veem um personagem passando lá atrás eles falam olha o personagem está passando lá atrás entrega o jogo lá a gente estava fazendo a apresentação da cigarra da formiga semana passada cigarra formiga e a joaninha e aí a cigarra estava cantando e a formiga trabalhando lá atrás e uma criança a formiga está trabalhando está trabalhando e é muito bom ensinar esses valores para as crianças é assim é uma retribuição que a gente sente quando a gente termina a apresentação como a Cristina falou as crianças sobem elas cantam elas querem tirar foto elas estão sempre muito abertas a tudo isso então assim é muito bom trabalhar com as crianças na evangelização infantil e muitas das vezes a gente sai aprendendo mais do que ensinando para elas é muito boa essa retribuição que a gente recebe e o teatro é muito importante porque é o audiovisual a criança está vendo uma situação que é do cotidiano dela que ela já ouviu já viu mas viu e viu o que aconteceu se fizer aquela coisa errada as consequências que vão que as vezes a mãe fala mas faz isso faz aquilo aí entra por aqui e sai por ali mas quando a gente mostra no teatro o perigo aplicação concreta das drogas se envolver com os maus amigos com os falsos amigos aquele perigo das armadilhas que as vezes a gente fala olha cuidado cuidado mas quando vê a peça e o que aconteceu com aquela moça que desobedeceu o pai e a mãe se envolver com as drogas a consequência então eles ficam em estado de choque parece que a coisa realmente eles veem o que acontece e que eles poderiam estar sofrendo esse perigo também então o teatro é muito importante as vezes até o cinema muda o teatro muda só a mímica eles entendem não subestime as crianças elas são muito inteligentes e elas querem ajudar o personagem de qualquer forma isso é ótimo eu gosto de chamar o teatro como a bíblia ali a gente viva né viva né a bíblia em ação a gente a bíblia ganhando vida através daqueles personagens que estão ali né e aí Rogério e sobre a literatura falando nisso tudo sobre a literatura é algo muito importante ver como que as crianças pegam a literatura gostam de ler interagem ali reclama gostam e faz aquilo tudo no livro num dos primeiros livros no primeiro livro infantil meu eu falo sobre o sentido do natal por exemplo é um livro duplo que chama o super herói do natal de um lado e você vira tem o presentão do natal que é o outro livro então aqui a gente pode contar o verdadeiro sentido do natal para as crianças que hoje em dia pensa que só papai noel é papai noel que é o natal papai noel que dá presente é tudo isso daí só isso aí e Jesus onde fica nessa história existe Jesus é o natal ou não porque parece que as crianças não sabem é por isso que o apresentão do natal tem a ver com com esse assunto e falando antes também sobre a mídia no meu primeiro livro mídia benção maldição que é um livro para adultos dentro dele eu falo sobre como que os jovens principalmente o público jovem e as crianças são atingidas pela mídia de uma forma assim absurda muitas vezes a mídia atinge as pessoas eles estão sozinhos lá são bombardeados e às vezes falta orientação dos pais orientação da igreja para que tudo que ele está recebendo não seja afetado de uma forma bem pior para que ele possa discernir melhor aquilo ali para que não possa cair em tudo que está falando fazendo contra ele a mídia também é verdade através do celular dos smartphones etc hoje essas informações elas chegam para as crianças que estão isoladinhas ali você não sabe nem o que elas estão absorvendo etc a mídia em termos de televisão e rádio que chega interior o que acontece lá do outro lado do mundo chega com uma velocidade extraordinária no interior e lugares que antes levavam séculos para chegar como é que a gente se contrapõe só tendo pessoas que também usam esses mesmos recursos para poder usam para o bem usam para disseminar informação educação a gente nesse DVD fazendo a diferença que é o nosso lançamento pela Sony Music aliás é um super presente para o dia das crianças vamos mostrar daqui a pouco está ali embaixo deixa eu mostrar esse é o CD esse aqui esse é o DVD deixa eu mostrar que é foi gravado num fim de semana num acampamento cristão um fim de semana com Cristina Mel fazendo a diferença existe exatamente uma música chamada Internauta Ligadão qual é o internauta ligadão? é aquele que está ligado com Deus que está ligado com a família com os amigos hoje em dia os adolescentes têm milhares de amigos virtuais mas e o amigo verdadeiro? aquele que você pode contar numa hora difícil de chorar de abraçar de dar uma força dentro de casa os pais e filhos estão isolados não se olha mais nos olhos não tem um abraço um toque se manda mensagem um está no quarto o outro está no escritório o outro está na cozinha onde é que você está? não se senta mais à mesa não se tem mais diálogo ou quando senta na mesa cada um vai sair com os amigos cada um com o seu iPhone cada um com o seu tablet então o que está acontecendo? um momento que era para interligar estar isolando as pessoas se tornaram ilhas isoladas e sofrendo muita informação verdade e o grande risco principalmente o risco do isolamento é a informação que ela não é decodificada não é depurada muitas vezes não é compartilhada não é trabalhada e aí ela pode seguir um curso muito diferente olha só eu já preciso para o nosso primeiro intervalo dessa paradinha e eu volto com vocês para a gente falar o seguinte qual seria a forma mais efetiva da gente chegar até o coração das crianças da gente evangelizar dá para destacar algumas quais são como que a gente pode aproveitar essa grande oportunidade que ainda temos no Brasil de poder falar de Jesus de poder ensinar a palavra de Deus porque nós temos tem muito lugar por aí que não pode fazer isso então a gente vai para o intervalo e volta com essa questão tá bom? vamos lá eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim eu quero mais eu quero mais eu quero mais Obrigado.